Em maio de 2025, os astrônomos detectaram uma pequena e fraca luminosidade que se revelou ser o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado em nosso Sistema Solar. Os dados que reunimos, mais de 100 observações, nos permitiram traçar sua trajetória com precisão. Sabemos que ele veio de fora da órbita. Assim como Oumuamua e Borisov antes dele, este viajante cósmico percorreu milhões de anos pelo espaço interestelar antes de cruzar nosso caminho. Desde então, a comunidade científica tem debatido intensamente a verdadeira essência desses visitantes enigmáticos. Seriam eles cometas ejetados de sistemas estelares distantes? Ou fragmentos de planetas desfeitos, condenados a vagar eternamente entre as estrelas? Alguns especialistas, como o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, elevam o debate a um novo patamar. Loeb sugere que objetos como Oumuamua podem não ser meramente naturais, mas sim de origem artificial. Talvez sejam sondas ou missões de reconhecimento enviadas por uma civilização avançada. Ele aplica a mesma lógica ao 3I Atlas, visto que sua rota se alinha de forma surpreendente com o plano orbital dos planetas. E o objeto fará uma passagem relativamente próxima a Vênus, Marte e Júpiter. Loeb interpreta esses fatos como coincidências altamente improváveis. Ou talvez, indícios de que se trata de uma nave espacial camuflada, utilizando uma trajetória meticulosamente ajustada. Ele estima que a probabilidade de o 3I Atlas alcançar esse alinhamento específico, puramente por acaso, é de apenas 0, 0, 0, 5%. Ele também destaca que o momento de seu periélio ocorrerá justamente quando estiver fora do campo de visão da Terra. O que, em sua análise, pode ser um ato intencional. Uma estratégia para evitar observações detalhadas por nossos poderosos telescópios terrestres. Sua luminosidade tinha um formato alongado, semelhante a um charuto, sendo 10 vezes mais comprido do que largo. Não está claro o que isso significa. Há uma nuvem de gás ao redor, composta principalmente por dióxido de carbono e também níquel sem ferro. A única forma conhecida de produzir níquel sem ferro é através de processos industriais. A NASA, contudo, rejeita a hipótese de uma nave alienígena, sustentando que as evidências atuais se encaixam em explicações puramente naturais. Enquanto isso, outros cientistas não se concentram no que é o 3I Atlas, mas sim em qual seria sua função. A tese da astrofísica Susan Fair é simples, mas profundamente impactante. O 3I Atlas poderia ser um catalisador na formação de planetas. Vamos imaginar um cenário. Entramos em um sistema solar em formação, onde uma estrela jovem reside no centro de um vasto disco de poeira. Aqui, minúsculos grãos de rocha flutuam como fumaça, agregando-se em eixos. Com o tempo, eles crescem como bolas de neve cósmicas, transformando-se em rochas maiores e, finalmente, em planetesimais, os blocos de construção essenciais dos planetas. Com tempo suficiente, eles se tornam grandes o bastante para atrair ainda mais material. Parece um processo direto, mas, como veremos, há um desafio crucial nessa narrativa. Os discos protoplanetários persistem por apenas alguns milhões de anos antes que o gás se dissipe. Essa janela de tempo parece insuficiente para explicar a formação de planetas gigantes e massivos como Júpiter e Saturno. Agora, considere uma alternativa. Neste disco, um objeto interestelar se deposita. Um corpo já com tamanho suficiente para atuar como um núcleo pronto. Em vez de começar com poeira, o disco ganha subitamente uma semente sólida, que pode iniciar imediatamente a atração de gás e material circundante. Dessa forma, um viajante alienígena poderia acelerar drasticamente o nascimento de um novo mundo. As simulações de Fer corroboram essa ideia. Ela descobriu que estrelas mais massivas são mais eficazes em capturar objetos interestelares do que estrelas menores. E, de fato, gigantes gasosos são mais prevalentes em torno de estrelas maiores. A correlação entre a teoria e a observação é notável. Se essa teoria se confirmar, objetos interestelares como Oumuamua, Borisov e 3i Atlas não são apenas errantes cósmicos. Eles podem ser a ignição que acende sistemas planetários. Alguns podem ter semeado gigantes gasosos em sistemas distantes. Outros podem ter tido um papel vital na história primordial do nosso próprio sistema solar. É uma hipótese audaciosa e ainda não verificada, assim como as de Loeb. Objetos interestelares são notoriamente difíceis de rastrear. Eles surgem de repente, movem-se em alta velocidade e desaparecem na vastidão. Mas, desta vez, estamos em vantagem, pois o detectamos com considerável antecedência. E nossa tecnologia pode, finalmente, nos permitir desvendar sua verdadeira natureza, em vez de apenas especular após sua partida. A Agência Espacial Europeia, ES, está preparando as sondas Mars Express e o ExoMars Trace Gas Orbiter para observar o 3i Atlas enquanto ele passa perto de Marte em outubro de 2025. Essas espaçonaves têm a missão de capturar imagens e dados inéditos de um objeto interestelar, seja a partir da órbita marciana ou por meio de telescópios aqui na Terra. Os próximos meses prometem uma oportunidade rara de monitorar um objeto interestelar em detalhes sem precedentes. Os astrônomos definiram vários marcos cruciais em seus calendários, pontos de referência a serem observados enquanto este visitante atravessa nossa vizinhança cósmica. 3 de outubro de 2025. Sobrevoo de Marte. Logo após o nascer do Sol sobre vales marineres, o cometa passará, além do planeta vermelho, a uma distância de apenas 18 milhões de milhas. Com sua cauda agora totalmente desenvolvida, o 3i Atlas passará pela Terra a uma distância segura de 170 milhões de milhas, longe demais para ser visto a olho nu, mas perto o suficiente para que o Telescópio Espacial James Webb e o Observatório Vera C. Rubin analisem sua coma em busca de assinaturas isotópicas. Se você achou este vídeo interessante, considere apoiar nosso trabalho tornando-se membro do canal. E não se esqueça de se inscrever no Universo Alheio, porque este é o seu espaço.